E aí pessoal mais uma vez nós aqui um videozinho diferente a qual nós vamos fazer um box e primeiras impressões dessa caixinha de som da Kimson modelo 1182 vamos ver se presta se não presta o que não é valeu fico conosco agora só nós vamos abrir ela lembrando essa caixinha foi comprada na shopee levou em média de 7 a 10 dias para chegar assim vendedor super rápido antecioso e postou super rápido essa caixinha viu nós vamos agora abrir ela fazer as primeiras impressões valeu tá aqui a caixinha a caixa da caixa né tá vendo a caixa vem intacta sem nenhum tipo de rasura ou amassados tá que os modelos que vocês podem escolher tá aqui as o que que ela tem de funcionalidades é o bruto até 10 metros é demora de duas a três horas para poder descarregar ela demora três horas para descarregar e é isso aí ela pega o cartão de memória é pendrive e também o bruto só vamos abrir aqui tá aqui pessoal o seu caminho de fazer a ligar o computador então colocar aqueles o celular que vai poder carregar para poder carregar sua caixinha vou deixar aqui vocês comprarem ela vem dessa forma dentro da caixa já não tem mais nada tá vendo ela veio nessa nessa sacolinha mesmo pra mim tá tudo muito bom é isso aí tá aqui tá aqui a caixinha compacta até bonitinha mas eu achei pequena eu achei que fosse um pouquinho maior mas vamos ver se tá tudo ok né tá aqui as suas entradas liga desliga é o USB cartão de memória e entrada para a pendrive ok aqui tal de volume mais e menos aqui você também muda o a faixa de música você aumenta o volume e aqui você muda as estações que que você quer mas vamos ligar ela está funcionando é pessoal quando você liga a tela ela 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 já auto automaticamente já cai no bluetooth a cozinha bonitinha parece ser bem alta pelo que ela ligou aqui o bruto foi logo falando aí e isso é você quando você for um passeio alguma coisa vocês podem estar usando ela ok nós vamos agora conectar aqui no bluetooth estou aqui com esse celular aqui vamos conectar o bluetooth aqui ó pessoal já já achou aqui já tá vendo aí e aí nós vamos ver se conecta normal ó já conectou nós vamos agora colocar um uma música aqui sem direitos autorais senão o youtube tira né e aí vamos colocar aqui para tocar para ver o volume dela amanhã e aí e aí A mãe tá preparada? Tá no voo, tá no voo, vamos dar a caquinha toda, agora vou aumentar o do celular, viu? Bom pessoal, a caixinha aprovada, gostei muito, deu um som bacana, aqui a condição tá muito alto, aqui a saída de árvore funciona muito bem, é como se fosse aqui um crossover, qualquer essas outras coisas de, lembrando, ela não tem muito grave, mas pra um ambiente externo você for sair e levar, é, dá muito bem pra você aproveitar, viu? É isso aí, é, primeiras versões e um box da caixinha Kimson, modelo 1182, ok? Comprada na Shopee, valeu a todos, um abraço e tchau!